Valendo 50 reais, desenhe um porco. Tá aqui seu nome, valendo 50 reais. Eita, esse de Julinha tá parecendo uma bola, né? Nem um porco, esse porco aí tá gordo. O rabo enroladinho, como sempre, do porco. Já bota aí, gente, nos comentários, qual porco tá mais bonito. Se é o porco de Silvano, se é o porco de Raniele, se é o porco de Davi ou se é o porco de Julinha? Mas vai ter, você não vai desenhar? Pronto, Julinha. Julinha já desenhou o porco dela, né? Tá bom. Tá bom. Vai, Davi, desenha seu porco aqui, ó. O seu quadrado. Desenha um barrão. Desenha um porco. Vamos ver, vamos ver. Tem até barrão, vamos ver. Que danado é isso, mano? Tá parecendo uma tataruga. Agora tá aparecendo aqui as coxas da tataruga. Acabou? Tá com perna feita quadrada. Vixe que perna grossa. Acabou? Acabou. Raniele, desenha seu porco. Raniele, desenha um porco valendo 50 reais. Vamos ver, vamos ver. Qual porco vai ficar mais bonito. Pronto? Acabou? Silvano, desenha seu porco. Aqui, ó. Quase todos os porcos é do quase mesmo jeito. Só isso aqui que tá parecendo uma tataruga. Vai, Davi. Vai, Silvano. Desenha um porco, Silvano. O de Silvano tá parecendo uma lombriga. Uma lombriga estendida. Pronto? Esse é o porco com gato. Acabou. Esse porco aqui, ó. Tá mago. Tá deslutrido. E quem ganhou os 50 reais... Foi eu, foi eu, foi eu. Por enquanto não foi nenhum de vocês. O povo de casa aqui vai botar nos comentários qual porco tá mais bonito. Vote em Raniele, vote em Davi, vote em Julinha ou em Silvano. Vote em eu que o meu ficou mais melhor, né? Olha o meu. É. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu.